Que presença gloriosa, Deus está aqui, como é bom sentir a presença do nosso Deus, que alegria poder estar com vocês mais essa noite, Deus é bom, a paz do Senhor meus irmãos, que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês de uma forma muito especial, eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Enaldo, pela vida da pastora Thelma, muito obrigado viu, foi muito bom conhecê-los, que honra poder estar com vocês, Deus seja louvado pela vida do pastor André, pastora André, pastora Rose, Deus abençoe, Deus seja engrandecido pela vida do pastor Amaral, da pastora Tatiane, que foram nos buscar, eu esqueci a mala, tivemos que voltar, esse casal tão querido, que igreja maravilhosa, Deus seja louvado, não posso esquecer da pastora Jerônima, essa mulher tão querida, que foi um instrumento usado pelo Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui, né, foi ela que contatou, nos fez contato, e nós estamos felizes, muito felizes, tivemos um dia hoje muito abençoado, eu comi pato no tucu, tucupi, olha aí que coisa chique meu Deus, só aqui no Pará que tem essas coisas boas assim, Deus seja louvado, que tarde maravilhosa, falei para o meu esposo, você perdeu, oh coisa boa, muito obrigado viu, por todo o carinho de vocês, eu quero compartilhar com vocês, um texto da poderosa palavra de Deus, poderosa, a palavra de Deus é poderosa, salmo 119, abra aí a sua Bíblia, enquanto você vai encontrando, eu quero dizer a vocês, que eu trouxe umas peças bem bonitas, viu mulheres, olha que chique, eu estou usando uma hoje, eu disse para vocês, que ficava chique, é que as irmãs olhou assim, e falou, irmã, eu não estou entendendo essa roupa, ela chama long vest, eu jogo ela por cima, eu estou com uma saia preta, e eu joguei ela por cima, olha como fica composta, ela é um pouco menor, na frente é maior atrás, está vendo que chique, está escrito, filha do rei, tem filha do rei aqui? coisa linda, eu tenho todos os tamanhos, eu trouxe para vocês, é da nossa loja, e passa o cartão, está bom, nós também temos peças pequenas, cadê a obreira que estava aqui, tinha uma obreira aqui com uma peça minha, cadê a obreira, vem cá mulher de Deus, é a Geisa, vem cá Geisa, está com uma peça também menor, está bom, nós temos os dois tamanhos, eu gosto dessa daqui, porque ela fica composta, pastora Telma, olha só, está vendo, fica chique, está vendo, porque a mulher de Deus tem que andar com bosta, mulher de Deus tem que andar de uma forma elegante, mas com modéstia, então eu trouxe para vocês, no final se vocês quiserem, ainda tem algumas peças, tamanho P, M, G, G, G e extra grande, aí os irmãos ficam me perguntando, e para nós irmão, o que a senhora trouxe? Para vocês, eu trouxe a oportunidade de presentear a mulher da vida de vocês, porque todo homem tem uma mulher na sua vida muito especial, seja sua mãe, sua filha, sua esposa, então aproveita a chance hoje, e dá um presente para essa mulher, está bom? Salmos 119, eu quero ler com vocês o verso de número 71, quem tem um exemplar da Bíblia, abra comigo, Salmos 119, verso de número 71, você que está em casa também, seja abençoado, a glória que está aqui, vai invadir a sua casa aí, é noite de cura, é noite de restabelecimento, é noite de renovo, é noite de salvação, é noite de milagre, é noite de maravilhas, Salmos 119, verso 71, diz-nos assim, foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse, para que eu guardasse, os estatutos, as ordenanças, os mandamentos do Senhor, foi-me bom, ter passado por aflições, para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse guardar os mandamentos, a direção, a correção, a palavra de Deus, diga para alguém, foi bom, diga para você mesmo, mais alto, diga, foi muito bom, tudo que eu chorei, tudo que eu sofri, foi bom, porque senão eu não estaria aqui hoje, só quem é grato a Deus, por tudo, se assente, dando glórias, a Deus, Deus, maravilha, Deus maravilhoso, Deus é lindo, meus irmãos, eu fiquei analisando este salmo, e depois de ler, esses 176 versos, eu me detive nesse, que ora acabamos de ler, eu fiquei tentando, querer entender, como que, alguém em sã consciência, pode, se alegrar, com aflição, como que alguém, pode ficar alegre, por sofrer, por passar, por circunstâncias adversas, que nível, de relacionamento, uma pessoa pode chegar, para poder, se alegrar, com fases, difíceis da vida, é o que nós acabamos de ler, o salmista, está agradecendo, a Deus, por toda aflição, que ele viveu, por todas as lágrimas, por todas as crises, circunstanciais, existenciais, por todas as fases, de dor, ele está dizendo, foi bom, obrigado Senhor, valeu a pena, porque se não fosse isso, eu não tinha aprendido, e se eu não aprendo, eu não cresço, uma das ferramentas do inferno, é a ignorância, porque a ignorância, causa destruição, o próprio Deus, disse, para Oséias, o profeta menor, o meu povo, foi destruído, porque lhe faltou, conhecimento, porque a ignorância, destrói, mas o conhecimento, liberta, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, se pois o filho, vos libertar, verdadeiramente, sereis livre, isso fala de, se permitir, ser moldado, sabe, isso aqui fala de alguém, que se permite, se disciplinar, Deus não procura, Deus não procura pessoas, prontas, Deus não está atrás de pessoas, que tem toda a capacidade, toda a sabedoria, toda a tática, toda a argúcia, habilidade, eloquência, riqueza, não é isso que Deus procura, Deus não procura pessoas, que não tem um passado drástico, pelo contrário, Deus pode trabalhar, independente, dos traumas, da sua vida, Deus pode fazer você, ser, o que Ele quer que você seja, independente, das marcas, e das dores, que a vida lhe deixou, mas é necessário, se permitir, algumas pessoas, não conseguem viver, o que Deus tem para as suas vidas, porque não se encurva, não se dobra, não se sujeita, pois a Deus, se submeter, a vontade de Deus, independente, do que seja, muitas vezes, Deus nos levará, as circunstâncias adversas, para nos tratar, para nos moldar, o que o salmista, está dizendo, é, foi muito bom, foi bom, tudo que eu sofri, foi bom, as lágrimas, que eu derramei, foi bom, o que Ele está dizendo, é o seguinte, eu não me senti vítima, eu não me permiti, me inferiorizar, eu não me permiti, ficar traumatizado, não me permiti, ser melindrado, pelas circunstâncias, pelo contrário, cada fase, cada dor, cada lágrima, eu cresci, eu amadureci, eu evoluí, eu cheguei, aos novos níveis, é isso que o Senhor, quer que a igreja entenda, é isso que o Senhor Deus, quer que o seu povo, saiba, que o processo de dor, de dificuldade, de problemas, de adversidades, que enfrentamos, não é para a nossa derrota, irmãos, é Deus querendo tratar, nossos desvios de caráter, querendo corrigir, as nossas emoções, é Deus querendo, nos moldar, nos preparar, essa geração, que só se contenta, com mensagens, que a massagem, e a ego, não tem estrutura, para suportar, o peso, da bênção de Deus, a bênção de Deus, depende muito, da minha estrutura, da minha sapata, e o pastor leu aqui, que a fé, é o firme fundamento, fundamento, fundamento é a base, Deus está procurando, quem tem base, a base tem que ser sólida, e a solitude, a solidez, melhor dizendo, dessa base, não vem de mim mesma, vem dos processos, atos da vida, que Deus me leva, se eu não me permitir, ser forjado, na bigorna, da casa do oleiro, se eu não me permitir, ser tratado, pela mão do Senhor, dificilmente, eu vou chegar, aonde Deus quer me levar, mas se eu entender, que cada fase, do processo, é para o meu crescimento, é para o meu amadurecimento, eu não vou mais ser, o que eu era, cada dia melhor, porque Deus, está me melhorando, orava, diga para alguém, diga, Deus está te melhorando, aleluia, alguém diz, Deus está preparando, a minha bênção, não, Deus já preparou ela, antes de você nascer, Deus está preparando, você, para a bênção, que Ele preparou, para você, foi bom, foi bom, eu ter sido afligido, eu começo a querer, entender isso aqui, e eu vou analisando, a vida dos personagens, que passaram por aflições, eu vou andando, nas páginas seletivas, da Bíblia, e eu vou percebendo aqui, como os homens, que passaram por aflições, como as mulheres, que passaram por aflições, foram crescendo, e eu poderia aqui, falar com vocês, acerca de algumas fases, de aflições, que nós enfrentamos, para poder nos tornarmos, o que Deus quer fazer de nós, eu poderia falar, de solidão, todo aquele, que Deus tem promessa, vai passar pela solidão, a solidão em si, ela não deveria, doer tanto, e porque dói, porque nós não entendemos, que o que Deus, quer fazer, nessa solidão, é extrair de nós, a solitude, qual é a diferença, é que a solidão, é você, se sentir esquecido, abandonado, e muitas vezes, se fazer vítima, da situação, e uma pessoa, que se faz vítima, da situação, ele sempre é o dodói, da história, já viu alguém assim, você não sabe, o que eu passei, você não sabe, que eu estou sofrendo, ele não sabe, que tem gente, que está sofrendo, pior do que ele, ele não consegue, perceber o mundo, a sua volta, ele é o único, que sofre da história, ele não consegue, perceber, que tem pessoas, que está pior do que ele, mas que estão vencendo, que estão rompendo, não, ele se fecha, ele se isola, e ele começa a dizer, ai de mim, coitado de mim, infeliz de mim, esse é o tipo de pessoa, que não entende a solidão, por quê? Porque a solidão, é Deus querendo, extrair de nós, a solitude, o que é solitude, irmão Luciene? Solitude, é você ser tratado, é você se, se permitir, ficar um momento, sozinho, para que Deus possa, trabalhar, nas suas emoções, porque muitas vezes, viemos de um passado marcado, de esquecimento, de abandono, de rejeição, e tantas coisas, que vivemos lá atrás, então Deus, tira a gente de cena, por algum tempo, Deus coloca a gente, no vale, por algum momento, e lá no vale, não tem amigo, não tem parente, você pode até, ter parente rico, mas não levam a cesta básica, para você, você pode ter, até o conhecido, que tem condições, de te ajudar, mas ele não estende, a mão para você, e aí você, começa a se vitimizar, e dizendo, Deus, por que que ninguém me vê, e Deus está dizendo, porque eu quero que você, extraia desse momento, sozinho, o melhor de você, eu quero que você, se conheça, eu quero que você, saiba quem é você, quem é você, nessa solidão, quem é você, nesse momento, que está, você está sozinho, porque a pior solidão, não é aquela, que você está de fato, sozinho, a pior solidão, é aquela, que você está cercado, de pessoas, mas ninguém te vê, ninguém te enxerga, por quê? Porque alguém poderia, te ajudar, mas não te ajuda, alguém poderia fazer, mas não faz, há um momento na vida, em que Deus te coloca, debaixo das asas dele, ninguém pode te ver, e você fala, Deus, ninguém me vê, e Deus está dizendo, mas a intenção, é essa mesmo, é que ninguém te veja, porque você precisa, amadurecer, você precisa, aprender a crescer, quando não tem, nenhuma mão, para te ajudar, você precisa, aprender a andar, quando você, não tem ninguém, para poder te auxiliar, porque se você, depender sempre, de alguém, você vai viver, debaixo de uma muleta, debaixo de uma sombra, e Deus não te chamou, para ficar na sombra, de ninguém, Deus não te chamou, para ficar, escondido em ninguém, o que Deus tem, na sua vida, você vai ter que, aprender a andar, com as suas próprias pernas, o que Deus tem, na sua vida, você vai ter que, amadurecer, para entender, que Deus não quer, você encostado, em ninguém, olha para alguém, diga, desencosta, Deus está falando contigo, para de ficar, dependendo de A, dependendo de B, Deus está permitindo, essa solidão, para que você, extraia o seu melhor, Deus está dizendo, você tem capacidade, de andar sozinho, para de depender de A, para de depender de B, porque senão, você vai sempre, ficar com aquele pensamento, porque fulano, não me ajuda, porque Deus, não quer que ele te ajude, porque enquanto, tem alguém, para te dar, você sempre vai depender, da ajuda de alguém, mas quando você, aprende a trabalhar, arregaçar as mangas, aqui para cima, é o suor, do teu trabalho, é o teu esforço, e esse aí, é que vem a recompensa, diga comigo, diga, eu estou crescendo, diga aí, diga, eu estou crescendo, poderia falar aqui, de alguns personagens, que passaram, pela solidão, por exemplo, eu poderia falar, com você aqui, acerca de José, nós sabemos, muito bem, que José, passou por uma fase, de solidão, doída, difícil, eu até comentei, hoje essa tarde, ele tinha tudo, para ser um frustrado, irmãos, José tinha tudo, para ser o pior, da sua época, mas José, conseguiu fazer, da crise, uma oportunidade, para o teu sucesso, José, conseguiu fazer, da solidão, a solitude, para crescer, e a Bíblia, diz, que ele estava, na casa de Potifar, mas ele botava a mão, e Deus era com ele, a Bíblia diz, que ele foi injustiçado, levantaram uma calúnia, ele foi preso, ele estava lá no cárcere, mas aonde ele colocava a mão, Deus era com ele, porque quem entende, isso aqui, não é o lugar, meu irmão, não é o lugar, tem gente que fala, não, porque se eu mudar de lugar, minha vida muda, não, o pastor falou, e é fato, não é o lugar, é você, é o que está em você, é o que habita em você, porque não é o lugar, que você vai, é quem vai com você, para esse lugar, é quem anda com você, no lugar aonde você vai, a Bíblia diz, que os passos de homem bom, são confirmados pelo Senhor, se você anda com Deus, até nas trevas, a luz vai raiar, até na escuridão, Deus vai fazer a glória manifestar, até no meio da obscuridade, Deus vai fazer você prosperar, eu estou arrepiando, o Espírito Santo está falando com alguém, aqui essa noite, cresce, amadurece, eu estou contigo nesse vale, eu estou contigo nessa solidão, amplia os teus olhos, a sua visão tem que estar no Senhor, para de olhar para a mazela da sua vida, e começa a olhar para o Deus, que te permitiu passar por ela, nada na sua vida é por acaso, tudo na vida, de quem anda com Deus, não é coincidência, Jesuscidência, é propósito de Deus, comece a olhar, para as coisas, que estão lhe acontecendo, como ferramenta, como ferramenta de instrumentos de Deus, para algo novo na sua vida, irmão Luciene, eu estou sozinho, não, o Espírito Santo está contigo, aprenda a se relacionar com Ele, Ei José, seus irmãos te venderam, você foi para o mercado de escravos, você foi vendido, você foi caluniado, você está dentro do cárcere, mas Ele está comigo, Ele está comigo, você conhece a Bíblia e sabe, que o copeiro e o padeiro, foram parar na prisão, olha que coisa fantástica, tiveram um sonho, e José interpretou o sonho, daqui três dias, o padeiro vai morrer, vai ser enforcado, e o copeiro vai voltar, o copeiro vai voltar para o palácio, Gênesis capítulo número 41, diz a Bíblia, que quando o copeiro, vai voltar para a sua porta, oposição, José diz, lembra-te de mim, quando estiveres lá na presença do faraó, o que aconteceu? Esqueceu, o próprio Deus tirou da memória, não foi o homem que esqueceu, foi Deus que não deixou o homem lembrar de você, porque quando Deus quer honrar alguém, não tem esquecimento, não tem pano preto, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem mentira, não tem perseguição, quando chega a hora de Deus, na vida de alguém, meu filho, quando chega o momento de Deus, na vida de alguém, gosta quem quiser gostar, vai com a tua cara, quem quiser ir, o cotovelo vai doer mesmo, quando Deus quiser te abençoar, vai ser, para virar notícia, porquê que o copeiro esqueceu? Porque o copeiro ia dar para ele uma ajuda, ele ia ser um outro copeiro, escute, o que Deus tem na sua vida, não se iguala, para de viver de comparação, porque a vida é de fulano, eu queria aquela vida para mim, eu queria aquela vida para mim, para com isso, o que Deus tem na sua vida, é legítimo, não é cópia, não é réplica, o que Deus tem na tua vida, é original, deseje o que Deus quer para você, ele não se lembrou, e não vai se lembrar, até que Deus decida mudar a história, escute isso, escute, grave isso no seu coração, chegou a hora de Deus tirar ele da solidão, porquê? porque ele cresceu, enquanto você não cresce, você não sai daí, e crescer não é fora, crescer primeiro tem que ser dentro, você tem que crescer nas suas emoções, você tem que crescer na sua vida espiritual, você tem que crescer nas suas habilidades, você tem que crescer, quando você cresce, fica tranquilo, quem vai mudar a tua história, não é homem, é o próprio Deus, o Deus que deu o sonho para copeiro e papadeiro, agora vai visitar o palácio do grande homem, e quem é que dá sonho para homem, é o próprio Deus, Deus deu o sonho para faraó, faraó teve um sonho, ninguém pode interpretar, você conhece a Bíblia e sabe, lembraram, quem lembrou? o próprio que esqueceu, o próprio que esqueceu, lembrou, lembrou e disse, que ele me perdoe, por ter esquecido dele, e ele lembrou e disse, faraó, tem lá na prisão, um menino, um jovem, que ele é diferente, ele tinha tudo para ser um frustrado, para ser um marginal, para ser um revoltado, mas ele é cheio do Espírito de Deus, quando ele interpreta o sonho de faraó, olha para você ver como esse moço cresceu, quando ele interpreta o sonho de faraó, ele não apenas diz para faraó o sonho, mas ele dá para faraó a direção, ele diz, para que dê certo, para que você passe por tudo, por todas as fases que você vai ter que passar, sete anos de grande fartura, você vai ter que juntar, para aguentar os sete anos de grande mazela, de grande crise, e como é que você vai fazer isso? separe alguém, separe alguém, capacitado, que possa fazer assim, 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 ou seja, José não apenas interpretou o sonho, mas ele cresceu tanto na solidão, que ele até deu para faraó, o jeito, a direção, a fórmula, de como resolver o problema, faraó olha para todos os magos, olha para todo o Egito, olha para toda a cúpula, que ele tem ao seu lado, de grandes homens, e diz assim, diante dos sábios, acaso, acharíamos um homem, como esse, que tem o Espírito de Deus, você está entendendo, o que Deus está falando, ou você está dormindo? Deus está dizendo, se você se permitir, ser disciplinado, ser tratado, ser voltado, se você se permitir, passar por essa fase, não de cabisbaço, mas de cabeça erguida, acreditando, que eu sou Deus, fiel na sua vida, você não apenas, vai ter o dom, mas eu vou usar o dom, para a resposta, de muitas coisas, eu vou falar de novo, Deus vai usar você, como resposta, de solução, de problema, na sua rua, na sua casa, no meio dos seus parentes, aquele que olhou para você, e viu você na luta, vai procurar você, para poder pedir conselho, Deus vai falar, através da sua boca, a resposta está na tua vida, Deus vai usar você, como resposta, para essa sociedade, para essa geração, se prepara, a igreja de Marituba, porque a cidade, vai começar, a procurar, os crentes, dessa igreja, para poder, pedir conselho, quem está entendendo, diga a glória a Deus, quem está entendendo, é Manchomé, e me derrebe, a chorar, a bacanação, foi bom, eu ter sido afligido, gente, nós temos tantos personagens, bíblicos aqui, que a gente poderia falar, que poderia, ter dito para nós, foi bom, eu passei, eu suportei, eu aguentei, eu cresci, qual a outra fase, de uma aflição, que dói demais, irmã Luciene, qual, eu poderia falar para você, acerca de desertos, o deserto, não é fácil, mas o deserto, é preciso, o deserto, é onde Deus, dá as coordenadas, você já viu, o povo, saiu de Ramissés, caminhou, até Migdol, Baal, Zephon, na frente, do Mar Vermelho, e o Senhor, disse o que, para Moisés, façam eles, se assentarem, porque eu, descerei, para dar as coordenadas, só que o povo, estava tão ansioso, pelo resultado, porque o que eles, ouviram lá no Egito, foi, Deus vai tirar vocês, da escravidão, e vai levar vocês, para uma terra, que manda leite e mel, então eles acharam, que era sair do Egito, e no outro dia, já está na terra, não, tem deserto, primeiro, tem que passar, pelos critérios, de Deus, e aí, o povo, começa a dizer, ô Moisés, não tinha um caminho, mais fácil, para a gente ir, não, tinha um caminho, onde estavam, os Midianitas, guerreando, por que a gente, não foi por aquele caminho, lá, aquele caminho, era o mais fácil, mas a Bíblia diz, que Deus, sabendo que tinha guerra, não levou o povo, por aquele caminho, escute isso aqui, para você, que está dizendo, eu não estou aguentando, eu estou morrendo, será que Deus, não está me vendo, eu estou sucumbido, eu não estou dando conta, dessa luta, mentira de Satanás, Deus, jamais, deixaria, você entrar, numa guerra, se você, não estivesse, preparado, para vencê-la, diga para alguém, diga, você consegue, diga, você consegue, Deus, não ia deixar, você entrar nessa, se você, não estivesse, preparado, para vencê-la, a bandeira, da vitória, está logo ali, querido, para de olhar, para a luta, e começa a dizer, Deus, deixou eu entrar nessa, porque ele sabe, que eu consigo, Deus, dá suas melhores guerras, para os seus melhores soldados, reage, levanta a cabeça, se capacita, vai para a batalha, Deus, é consigo, o povo, saiu do Egito, recebeu vasos, recebeu capa, recebeu ouro, mas a Bíblia, diz que eles, saíram armados, porque que eles, saíram armados, porque você, tem uma identidade, nessa guerra, se reposicione, você, não é qualquer coisa, você, é eleito, de um exército, esse é o único exército, que não tem lugar, para derrotado, esse é o único exército, que não tem lugar, para perdedor, do teu lado, tem alguém, diga, você já é mais, que vencedor, quem te garante, a vitória, é o Senhor, dos exércitos, quem vai na tua frente, é quem não perde, batalhar, ele disse, vede, vede, que eu sou Deus, e eu sou o que desço, na batalha, para dar vitória, para o meu povo, por isso, Moisés disse, o Senhor, é a minha bandeira, deserto, vai ter que entrar, no deserto, quando o povo, passa pelo mar vermelho, que é uma história, fantástica, né, uma criancinha, foi confrontada, na escola, porque a professora, disse que não, não foi o mar, que abriu não, foi a época, de cheia, de vazia, e as crianças, e eles passaram, num 30 centímetros, de água, então, conseguiram passar, mas a Bíblia, diz que o mar, eles passaram a seco, mas a professora, confrontou a criança, a criança, chegou em casa, e falou, pai, a professora, falou que não foi milagre não, foi vazia, que enche vazia, e na época da vazia, o povo passou, com 30 centímetros, de água, e o pai falou, então, amanhã você vai para a escola, e fala para a professora, que o milagre, foi maior ainda, por quê? Porque com 30 centímetros, de água, Deus matou faraó, 600 cavaleiros, carro de ferro, eita glória, não tem para onde correr, é milagre, diga comigo, é milagre, o que Deus está fazendo, aqui nessa noite, de domingo, é milagre, gosta quem quiser gostar, aceita quem quiser aceitar, a boca que te amaldiço, ou vai ter que falar, é milagre, é milagre, é milagre, como atravessou o mar, uma noite toda, de perseguição, Salmos 30 verso 5, o sono durou, uma noite toda, pega ou não pega, coluna de fogo, que sai da frente, e vem para trás, para proteger o povo, para o povo, a nuvem de glória, clareava, para os inimigos, escurecia, olha que Deus fantástico, você está na luta, está na prova, dizendo Deus, eu estou morrendo, Deus está dizendo, está nada, a coluna de fogo, a minha proteção, está contigo, e aquele negócio, pega ou não pega, uma aflição, uma dor, uma tristeza, mas eles não aprenderam nada, porque quando chegaram em terra seca, e viram os inimigos perecerem, com três dias, eles queriam voltar para o Egito, com três dias, que se passaram, do milagre assustador, depois das dez pragas, depois que Deus, porque era fantástico, Deus mandava as dez pragas, para faraó, para os egípcios, e o povo, que estava lá na terra de Goza, e não tinha praga, não tinha nada, olha que coisa fantástica, Deus guardava o seu povo, você devia olhar um pouquinho para o mundo, e você ia ver o caos que está lá fora, você está guardado, você está protegido, se não fosse essa presença de Deus na sua vida, já era para ter dado tudo errado, se não fosse Deus na sua casa, já era para ter acontecido morte, já era para ter conhecido sepultamentos, e mais sepultamentos, já era para ter saído muitos caixões da sua casa, mas porque você serve esse Deus glorioso, Deus tem guardado os teus, Deus tem protegido a sua casa, será que você tem gratidão aqui essa noite, para dar para Deus, será que você tem um coração grato aqui essa noite, para de ficar só pensando no resultado, você está preocupado demais, na terra prometida, e Deus está devotado no processo, porque é o processo que me capacita, é o processo que me molda, é o processo que me trata, para de ficar dizendo para Deus, cadê minha promessa, e comece a se permitir, ser forjado em cada fase do processo, Deus não está mais interessado, em te dar aquilo que você tanto quer, porque se aquilo que eu quero, não glorifica Ele, não vai chegar, agora quando o que eu quero, for conectado, alinhado com o coração dEle, fica tranquilo querido, Ele vai cumprir, cada palavra que Ele, quem tem promessa aí, quem tem promessa aqui essa noite, Ele é Deus que cumpre promessa, deserto, deserto de Paran, deserto de Berceba, são alguns desertos, que a gente vai analisando, e a gente vai vendo, que cada um desses desertos, Deus querendo dar algumas lições, esse dia eu estava pregando, em uma determinada igreja, lá na Flórida, e o Senhor falou comigo, hoje você vai pregar, sobre os desertos da vida, e eu falei, meu Deus, desertos da vida, e o Senhor foi falando, cada fase, cada deserto, é um aprendizado, e tem pessoas, que estão aqui no deserto, estão no deserto, alguém está em casa, me assistindo, e está passando pelo deserto, eu não sei, se o seu deserto, é o deserto de Berceba, se é o deserto de Paran, eu só sei, que esse deserto, Deus quer extrair de você, o seu melhor, e quer te dar algumas lições, cada deserto, cada passo, que você dá nesse deserto, você precisa, destruir as pontes, de acesso de volta, você não pode, passar por crise, no deserto, e dizer para Deus, eu quero voltar para o Egito, o povo saiu do Egito, mas continuou sendo escravo, no deserto, o deserto, é para destruir as ligas, é para destruir as amarras, da escravidão, e a maior escravidão, não é aquela, que é dos pés e da mão, não é aquela, que é da mente, por isso Paulo disse, é necessário, uma renovação, uma transformação, uma metanoia, por quê? porque Deus, não pode fazer coisa grande, na vida de quem, não é tratado, não é curado, não é transformado, Deus quer tratar, os nossos íntimos, mas para isso, a gente precisa se permitir, Deus te trouxe aqui, essa noite, para te dizer, não deseje mais, o que ficou lá atrás, talvez o seu passado, seja melhor do que hoje, talvez, irmã, eu tinha um emprego, tão bom lá atrás, a senhora não sabe, a minha família, era melhor, antes dessa pandemia, eu não sei, como era o teu passado, mas Deus te trouxe aqui, para te dizer, não vos lembrei, das coisas passadas, não considerai as antigas, eis que faço coisa nova, coisa nova, levanta a mão, para receber, é noite de novidade, deixe sair da sua memória, o que ficou para trás, não fique olhando, para o melhor, que você viveu lá atrás, porque o que você perdeu, não se compara, com o que você vai viver, lá na frente, se permita, olhar para cima, para viver o novo de Deus, deserto, deserto, você sabe né, Deus levou o povo, para o deserto, deserto, e o povo não aprendeu nada, com a aflição, toda vez que vinha aflição, queremos voltar para o Egito, até que, o Senhor disse para Moisés, separe, doze homens, cabeças, espias, para que possam lá olhar, a terra que eu prometi, você sabe né, números treze, eles foram, quarenta dias, olharam a terra, trouxeram até frutos de lá, é, ficus, uva que um homem, não podia carregar, tinha que ser dois, dez voltou na frente, com o relatório, desanimador, não dá para nós, mas a terra não é boa, é, mas tem gigante, mas, a terra não mana leite e mel, mana, mas tem girgazeus, nós somos gafanhotos, diante deles, não aprendeu nada, com o deserto, não cresceu, continuou, tendo uma visão, apequinada, deles mesmos, eles não entenderam, eles não entenderam, que enquanto eles estavam, passando pelo processo, do deserto, Deus estava, enfraquecendo, os inimigos, vou profetizar de novo, Deus vai tirar de quem é grande, para colocar na mão, dos seus pequenos, estou debaixo da autoridade, para falar isso aqui, para você, Deus vai começar a inverter, as coisas na terra, e você faz parte, desta grande conquista, se prepare, para viver, algo que você nunca viveu, seus olhos nunca viram, sua mão nunca tocou, teu pé nunca pisou, o que Deus vai fazer, por esses dias, na vida de crente, aqui nessa casa, você que está aí, na rede social, recebe essa palavra, enquanto você está, caminhando nesse deserto, cada passo, é horror, é assustador, para a terra dos inimigos, Deus está, enfraquecendo, os jirgazeus, Deus está, enfraquecendo, os filhos de Anak, Deus está, enfraquecendo, a força do valente, Deus está, enfraquecendo, o poder dos poderosos, para tirar da mão, dos grandes, e entregar, nas mãos, dos seus pequenos, se tem dois, que acredita, que Deus faz isso, é sua primeira, cadê o segundo, cadê o testemunho, deixa eu queimar, e me, deixa eu declarar, seria mais, ah, meu Deus do céu, mas dez, não entenderam nada, voltou desanimando o povo, voltou dizendo, não vamos conseguir, não damos conta, e começaram, a inflamar o povo, Josué e Caleb, voltou depois, e Moisés fala, mas por que vocês atrasaram, era para vocês chegarem, tudo junto, é porque a terra, é tão boa, que a gente ficou lá, mais um pouquinho, não, mas nós estamos sabendo, que tem gigante, olha o que Josué e Caleb, disse, se nós agradarmos, o coração de Deus, o que é gigante? é, 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 Josué disse, se nós andarmos com Deus, se nós fizermos a vontade de Deus, nós vamos devorar, esse gigante, como homem, come pão, eita fé, que morre em montanha, mas, os desanimadores, contaminaram o coração do povo, e a Bíblia diz em números, capítulo 14, que eles começaram, a gritar e dizer, não conseguiremos, e começaram a fazer as malas, para voltar para o Egito, começaram a dizer, vamos levantar outro líder, não queremos Moisés, mas vamos levantar outro líder, outro capitão, que nos conduza de volta, pegaram pedra na mão, para apedrejar o líder, para apedrejar, Jesus vai e Caleb, pegaram pedra, quando eles pegaram pedra, para apedrejar, a Bíblia diz, que a nuvem da glória, o fogo da glória, apareceu na tenda da congregação, o povo recuou, Deus falou, Moisés vem cá, Moisés sai da frente, que eu vou matar essa raça ruim, povo obstinado, esse povo já fez, dez vezes, murmurações, contra mim, Moisés, esse povo acabou, de viver um episódio agora, eu matei duas mil pessoas, por causa da murmuração, números onze, e números doze, eu estou dando a oportunidade, para eles, de verem o que eu prometi, e em números treze, eles foram lá, mas eles estão murmurando, reclamando, ainda querem destruir, quem eu levantei, o povo ruim, sai da frente Moisés, Moisés se põe como líder, e como intercessor, ele fala, Senhor calma, calma Senhor, calma Senhor, calma, lembra que o Senhor prometeu, para Abraão, teu amigo, gente sabe o que eu acho lindo, na vida de Moisés, é que Moisés cresceu no deserto, você sabe né, ele ficou quarenta anos, no Egito, se tornou o maior homem do Egito, ele falava setenta de homens, ele era poliglota, se tornou astrônomo, conhecia as coisas das estrelas do céu, o cara se tornou grande, depois ele foi para o deserto, de Midian, ficou quarenta anos, foi lá que ele cresceu, foi lá, foi, ele cresceu com a sabedoria do Egito, mas ele se tornou forte, foi no deserto, foi o deserto que forjou Moisés, por isso que Moisés disse para Deus, Senhor, se fosse alguns que a gente conhece, é dizer isso mesmo Deus, mata tudo essa povo ruim, e de mim faça um outro povo, Moisés disse, não Senhor, essa promessa não é minha, essa promessa é de Abraão, eu não quero o que é do outro, eu quero o que é meu, eu não quero o que é do outro, eu quero o que é meu, enquanto ficamos querendo o que é do outro, não vamos sair do lugar, mas quando a gente começar a entender, que o que Deus tem na nossa vida, não precisa que ninguém morra, porque a minha geração, precisa que alguém caia, é uma tal de soma zero, sabe, alguém tem que perder para mim ganhar, essa mentalidade é de escravo, alguém tem que sair de cena para mim chegar, essa mentalidade é de escravo, alguém tem que cair para mim subir, essa mentalidade é de escravo, a mentalidade de quem se permite ser disciplinado, forjado, não é essa, eu não quero o que é do outro, eu quero o que é meu, a promessa é de Abraão, eu quero e a minha promessa, quem está entendendo, quem está entendendo, Deus, meu Deus, aprendeu, cresceu, deserto, nos ensina lições valiosíssimas, por isso que o salmista disse, foi bom gente, foi bom eu ter sido afligido, porque eu cresci, eu aprendi, eu amadureci, nós poderíamos falar de tantas coisas aqui, é que forja a gente, que prepara a gente, por exemplo, percas, percas, perder, perder não é fácil, fala a verdade, ninguém quer perder, quem quer perder aí, diga amém, ninguém quer, perder dói, perder doído, quando você vem de baixo, e você sobe, e você desce, é uma coisa, mas quando você vem de cima, e você desce, é outra coisa, é um sentimento tão doído, sabe, a gente não entende algumas coisas na vida, que a gente só vai conseguir entender lá na eternidade, as vezes a gente perde coisa, que a gente lutou tanto para conquistar, para construir, e a gente consegue, a alegria de ver aquilo, diante dos nossos olhos, e de repente, do nada, se desmorona, quebra, destrói, dá uma tristeza, um pesar, uma inconformação, no coração, só que quem foi forjado, no deserto, ele sabe a seguinte coisa, eu estou disposto a chorar, mas jamais negar, eu estou disposto a sofrer, mas jamais a renunciar, está doendo, Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas jamais frustrados, a gente chora, a gente sofre, mas a gente sabe, que Deus tem o melhor para nós, está escrito na Bíblia, ele disse, eu bem sei o pensamento, que tenho a vosso respeito, é pensamento de paz, não é de mal não, para vos dar o fim, não é no meio, é no fim, o fim, que esperais, ele mesmo disse para o profeta Isaías, Isaías, diga para o meu povo, que eu crio o fim, antes de fazer o começo, você não entendeu né, Deus foi lá no fim da tua história, e trouxe para a sua vida hoje, o que ele te prometeu lá, só que você não está pronto para viver ainda, então ele só está te mostrando, o que está pronto para você lá no final, as promessas dele, está de pé na sua vida, ele fez o fim, antes de fazer o começo, está garantido o seu futuro, está garantido, então a gente passa por percas na vida, que a gente não consegue entender, eu desejei muito ter uma menina, eu não contei para vocês o meu testemunho, eu tenho três filhos, que eu adquiri, antes de conhecer Jesus, eu não fui mãe deles, pela vida doida, que eu vivia de tráfico de drogas, eu não podia ficar com eles, eu tinha medo de morrer, e de ver eles morrerem, então eu deixei eles com a minha mãe, minha mãe criou meus filhos, depois eu vim para Jesus, e Deus me deu a oportunidade, eu tenho dois meninos, depois que eu vim para Jesus, e eu fui mãe desses dois meninos, mas eu sempre quis uma menina, e antes, desses dois meninos, eu fiquei grávida, de uma menina, não, antes do meu filipinho, que eu tenho um menino de dois anos e quatro meses, veio o Pedro, e aí agora, eu fiquei grávida, e fiquei sabendo, é menina, eu estava numa alegria, numa alegria tão grande, a família feliz, menina, menina, eu coloquei tanto expectativo, em cima daquela gravidez, eu estava tão feliz, com aquela gravidez, de repente, eu comecei, me sentir mal, e eu tive um aborto espontâneo, eu estava indo para os Estados Unidos, eu passei mal no aeroporto, fui para o hotel, e comecei a sangrar, fui para o hospital, o médico disse, é um hormônio que você está perdendo, toma esse remédio, mas piorou, fui para a casa de uma amiga, essa amiga cuidou de mim, e de repente, quando eu fui usar o banheiro, o bebê saiu vivo na minha mão, e morreu, e eu vi a menina, e eu fiquei, arrasada com aquilo, fiquei destruída, acabada, e eu não consegui entender, por quê? Eu não consegui, porque tem coisas que a gente passa, que a gente fala, Deus, onde eu errei? O que eu fiz para merecer isso? mas por que Senhor? Por que a gente não consegue compreender, algumas percas na vida? E eu fiquei com essa pergunta, como Jó, Jó fez 34, perguntas para Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê Senhor? Por quê? E eu entrei numa tristeza, numa aflição, numa dor tão grande, porque eu não conseguia compreender, por quê? E um dia, eu estava em lágrimas, porque eu não conseguia dormir mais, eu acordava no meio da madrugada, em lágrimas, eu chorava, meu marido falava para mim, que nem o cana falava para a Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, não, mas não tinha como, não preenchia, nada preenchia meu coração, e eu chorava, e eu chorava, e uma madrugada, eu acordei em lágrimas, e fui para o banheiro chorar, para que meu marido não visse, e quando eu estou nos joelhos, no banheiro chorando, dizendo, Deus me ajuda, porque eu não aguento mais essa dor, está me consumindo Senhor, eu estou numa tristeza tão grande Senhor, que eu não consigo vencer essa tristeza, eu estou muito frustrada, eu estou muito infeliz da minha vida, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e de repente, uma voz branda e suave, falou comigo, Luciene, o meu relacionamento com você, é maior do que as percas, o meu relacionamento com você, é mais forte, do que o que você perdeu, aquela voz foi tão poderosa, pastora Thelma, que curou minha alma, naquela hora, como se uma mão, tivesse entrado no meu coração, e tivesse arrancado aquela dor, esse é o Deus, que está entrando aí, na sua casa agora, esse é o Deus, que está curando, as suas emoções agora, você que passou por algo, tão difícil, talvez você sepultou alguém, que você amava muito, talvez no meio, dessa situação adversa, que o mundo enfrentou, você também perdeu alguma coisa, alguém muito importante, da sua vida, e Deus está falando com você, essa é a noite da sua cura, essa é a noite da sua fortaleza, Deus está renovando, as suas emoções, nenhum trauma, nenhuma dor, nenhuma perca, é maior do que a presença, de Deus na sua vida, recebe a presença, a presença dele, e aí é onde você está, recebe a chequinaia, chocana, sorabacandaraia, recebe a glória, levanta a mão, para receber meu filho, vai, recebe aí minha filha, na tua cozinha, na tua sala, recebe, chocana, e menina, surabaya, ele é o Deus, que te sara, ele me curou, naquele dia, naquele dia, e um ano depois, eu fiquei grávida de novo, desesperada, com medo, dizendo, meu Deus, e se eu perder, Jesus, eu não quero saber o sexo, eu não quero saber nada, e eu estava chorando no meu quarto, me preparando para viajar, eu falava, meu marido, eu acho que é melhor ficar dentro de casa, não viajar mais, porque eu estou com medo, eu estou com medo, e ele disse para mim, minha filha, pelo amor de Deus, quem te deu foi Deus, e quando Deus dá, ninguém toma, e eu disse, então, mas será, ele será nada, mulher, recebe de Deus agora, a certeza, de que é Deus, que está te dando a vitória, você não vai perder, porque você já perdeu, pelo contrário, agora você vai ganhar, porque você suportou a perca, agora Deus vai te abençoar, porque você aguentou, sofreu, e não negou, continuou crente, continuou fiel, Deus vai honrar, a sua fidelidade, cada perca, na sua vida, será marcada, por uma nova estação, de prosperidade, de grandeza, de crescimento, recebe, gente, eu estou sentindo, muito a presença, de Deus, aleluia, 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 meu filho, meu bebê, alegria da nossa casa, meus meninos, são alegria da minha casa, só que o filipinho, veio para curar, toda aquela dor, que a primeira perca, me deixou, estou lhe dizendo, pelo poder, da palavra de Deus, o que Deus, vai te dar, vai compensar, toda perca, o Espírito Santo, está curando, uma mulher agora, ela já perdeu, cinco filhos, e Deus está dizendo, que Deus vai dar para ela, um filho, que vai compensar, todas as percas, dos abortos, que ela teve, recebe aí agora, na sua vida, a presença do Deus, que recompensa, Ele vai recompensar, cada perca, cada dor, está chegando, vitórias, que vão alegrar, sua alma, sua casa, sua família, seu coração, seu marido, de tudo que você já viveu, nada se compara, com o que Deus, vai te entregar, por esses dias, vai trazer, de alegria, de motivação, de satisfação, eu não sou crente, papai noel não, meu filho, eu sou profetisa, estou debaixo da oração, para profetizar, estou aqui na sua vida, Deus vai recompensar, as tuas lágrimas, isso é cristianismo, as vezes a gente perde, mas a gente ganha, a gente ganha, ganha, diga comigo, diga, eu vou ganhar muito, esse ano ainda, diga, eu vou ganhar, diga, o céu vai abrir, eu vou receber, tudo que Deus tem para mim, eu vou receber, eu vou, o Deus que nós viemos adorar, aqui essa noite, é o Deus que está nos ensinando, algumas lições, valiosíssimas, foi bom, eu ter sido afligido, foi bom, Jesus sendo Deus, apóstolo Paulo disse, para a igreja de Filipenses, ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, ele esvaziou-se, esse esvaziamento, no termo grego, quer dizer, que é nozes, quer dizer, que ele foi se esvaziando, desde lá do Gênesis, quando o homem caiu, ele tomou forma de homem, forma de servo, e de pecador, sem ter pecado, ele passou por todas as fases, nos ensinando a seguinte coisa, vale a pena chorar com Jesus, vale a pena, vale a pena sofrer com Jesus, vale a pena, sabe porquê? Porque de cada dor que você passa, quando você se põe de pé, como foi cantado aqui, você fica mais forte, não, você não vai ficar mais fraco, você vai ficar mais forte, depois dessa, só quem vai ficar mais forte, aí fica de pé, em nome de Jesus, só quem vai ficar mais forte, eu tenho um Deus, sim, é lindo, vem cá, que não vai deixar, nessa luta, me matar, o desespero, me tomar, não vai, coloque a mão no seu coração, diga, eu não vou embora daqui, diga, eu não vou sair desse culto, sem pelo menos, tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus reservou para mim, hoje, é hoje que eu vou receber, é hoje, Pai, estamos diante da tua presença, Deus, o Deus que fez na vida, de Abraão, Isaac, Jacó, na vida de Jusonzué, o Deus que fez na vida, de Gideão, de Eúde, de Débora, o Deus que fez na vida, de Jefité, o Deus que fez na vida, de Sansão, o Deus que fez na vida, Senhor, de tantos homens e mulheres, que andaram contigo, está aqui essa noite, nos ensinando, o que disse o salmista, foi bom eu ter sido afligido, foi bom, Deus, não foi fácil esse ano, mas foi bom, não foi fácil, meu Deus, essa circunstância, mas foi bom, foi bom, eu não troco nada, Senhor, do que eu vivi esse ano contigo, por bênção nenhuma, porque nada é mais valioso, do que a tua presença, nenhum bem nessa terra, nenhuma conquista, é mais valiosa, do que a tua presença, ó Deus, visita os teus filhos, nessa noite, com renovo, com restauração, batiza com o Espírito Santo, levanta os caídos, cura, e amém, do que a sai, amém, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, o Senhor tem liberdade, esta casa é tua, Jesus, esse lugar é teu, a minha vida te pertence, as irmãs te pertence, os valores te pertence, aos homens, as crianças, tudo aqui é teu, Senhor, vem, vem com a tua glória, vem, 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 que a figueira, não foi essa, que não haja fruto da vida, e o produto da libera, todavia, todavia, me alegra, vem, todavia, me alegra, vem, vai, se alegre, se alegre, se alegre, canto de júbilo, adora o teu Deus, Ele é fiel, Ele é Deus Ele é Deus Diga, o choro duro uma noite O choro duro uma noite Mas alegria Ela vem, ela vem E está chegando aí Eu creio O choro duro uma noite Uma noite, uma noite Choro duro uma noite Mas alegria Ela vem E está chegando Marituba Recebe Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto Obrigado Jesus Nós te adoramos Senhor Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Segura Segura Você está preparado para um canjo de vitória Você está preparado para cantar um canto de zúbido, de adoração no arraial Eu não consegui contar para vocês Mas na minha casa Eu fui a primeira a conhecer Jesus A minha mãe era macumbeira Meu irmão era homossexual Minhas primas eram prostitutas Eu tinha irmã lésbica Por parte de pai Depois eu fui conhecer a família do meu pai E Deus me deu uma missão Qual? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Nesses 20 anos Vai fazer agora no mês de dezembro Que eu entreguei a minha vida para Jesus Eu tenho visto Jesus trabalhar na minha casa Pastor André Eu tenho visto